De embora um recado importante, atenção, a Esquadrilha da Fumaça vai colorir o céu em Patinga no dia 11 de maio a partir das 4 horas da tarde. As manobras acrobáticas envolvem sete aeronaves Super Tucano. A última visita foi no ano de 2022. O público poderá acompanhar de uma posição mais privilegiada no Parque Ipanema. A duração é de 35 minutos e durante esse tempo será feita até 50 manobras. Importante ressaltar que é proibido o uso de drones. Durante a exibição, os aviões A-29 Super Tucano usados nas acrobacias são do mesmo moldeiro utilizado na defesa da fronteira do Brasil. 7h43, vamos embora. Volta segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite.